Agora vamos aprender mais uma receita daquelas de dar água na boca? Hoje a gente ensina como preparar uma paella caipira. Isso porque leva carne suína em vez de frutos do mar. E é fácil de fazer, viu? Pastinho cozinha? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ilna de Jorge. Hoje eu vou fazer uma paella caipira que fica maravilhosa. Então, partiu cozinha! Uma xícara de chá de bacon picadinho. Dois gomos de linguiça calabresa picadinha. Meio quilo de linguiça suína picadinha. 600 gramas de lombo picadinho. 700 gramas de costelinha de porco. Três dentes de alho picado. Uma cebola grande picadinha. Dois tomates picados. Uma pimenta dedo de moça picadinha. E duas folhas de louro. Meio pimentão amarelo picado. E meio pimentão vermelho picadinho também. Um quilo de arroz parbonizado. Uma colher de sopa de açafrão. Um pacote de ervilha fresca. De 250 gramas. E para a decoração do prato, eu vou usar uma xícara de chá de tomate cereja. Uma xícara de chá de azeitonas pretas. Meio pimentão vermelho picado. Meio pimentão amarelo. Cheiro verde a gosto. Quatro ovos cozidos. E torresmo pururuca. Então vamos dar início à paella. Eu vou começar fritando o bacon bem fritinho. Vou colocar também a minha calabresa para ir dourando junto com o bacon. Vou colocar a linguiça fininha, suína também. Ela já vai fritando junto. Agora eu vou entrar com a costelinha suína. Gente, agora eu vou entrar com o lombo suíno picadinho. Vou entrar com duas folhinhas de louro para já ir saborizando. E a pimentinha dedo de moça. Já coloco também o meu arroz parbonizado. Gente, aqui eu tenho um caldo de legumes. Mas se quiser colocar nessa hora água, não tem problema, tá? Vou colocar o tomate picadinho também. E vou temperar com sal e pimenta do reino. Uma dica que eu dou sempre, gente, quando ela estiver nesse ponto, quase secando a água, eu abafo com papel alumínio até ela cozinhar por inteiro, tá? A hora que ela estiver cozidinha, eu tiro e termino a decoração. E agora, para finalizar, eu vou colocar torresmo puduruca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí